Olha que coisa bacana pessoal, filhotinho de ganso, olha, uns pintinhos e esses outros quadros são filhotinhos de ganso, que coisa linda pessoal, olha, filhotinhos de ganso pessoal, muito lindo, mostrando aqui para vocês rapidamente, né, aqui hoje no nosso curso, né, olha, muito lindo, gente, é incrível, eles ensinam, olha, eles nasceram em chocadeira pessoal, por isso que os papai e a mamãe deles vão estar aqui. Aqui, papai, pronto, pronto, chegou, chegou, papai, olha aí, ó, aqui é a mãe deles aqui, o pai e a mãe é o Paulo, ele nasceu em sua caveira, né, Paulo? É, olha aí, galera, que coisa linda, muito bonito, você botou quantos ovos para deitar, você só botou esses papos, eram quantos ovos que botou deles, dos ganso? Os ganso? É, eu botei, eram uns 15 ovos. 15 ovos? E nasceu só esse ou é porque eles morreram? É, é difícil nascer, tá? Ah, mas depois que tem rastos, é difícil para morrer. Forte, né? É, forte, isso aí cresce rápido demais. Muito bom, galera, coisa linda. Aí um vídeo rápido só para mostrar para vocês aqui os bichinhos, filhotinho e danço. Tchau, 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 tchau.